Oi, bom dia, como é que vocês estão? Como é que tá com a vida de vocês aí? Um bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, o importante é que é bom pra todo mundo, né, que esteja com saúde e quem não está com saúde, que Deus ajude e que melhore. Vamos começar o dia, gente? Vamos trabalhar? Eu já tô aqui, ó, com a minha vassoura, tô aqui nesse banheirinho da neném, né, hoje eu tô trabalhando com a graça de Deus, mas vim atualizar vocês, hoje eu vou fazer rapidinho aqui, só pra atualizar vocês, que semana foi semana de exame, né, e fiz exame de sangue, eu nunca fiz um exame de sangue que meu braço ficasse desse jeito aqui, não sei se vai dar pra vocês verem. Isso aqui, ó, tá tudo roxo, é que tá assim. Mas não tá dolorido, só incômodo, né, mas tudo tem uma primeira vez na vida e dessa vez não foi diferente, hoje eu tô com uma touquinha colorida, porque a neném aqui adora essa touca. E fiz preventivo também, né, aproveitar essas folgas aí que a gente está nos vindo antes de começar a correria de trabalho, porque chega o final de ano, todo mundo quer casa limpa, aí aparecem umas faxinas extra, aparecem umas comidas pra fazer, e assim vai. E aí eu tô aproveitando pra botar saúde em dia. E aí, fiz preventivo, já saiu outro exame, né, já tá marcado, pra ir no hospital de Benfica. Gente, pra quem não tem o hábito de prevenir a saúde, é um conselho que eu dou, que vale a pena, por quê? Vai que você passe mal, acontece alguma coisa, e você tem que fazer tudo correndo, né, você não sabe o que você tem, aí você tem que fazer tudo correndo, tem que fazer exame correndo, exame de emergência, às vezes você não consegue, às vezes você não tem dinheiro, porque tem coisas que você tem que pagar, infelizmente, essa é a realidade. Mas, se a gente pode fazer antes, né, a gente faz. Então, tô aproveitando esse tempo que eu tô parada, parada, que eu trabalho só dois dias, pra quem trabalhava de segunda a sábado, tô sentindo falta dessa correria, mas tô aproveitando pra dar uma descansada e cuidar de mim, cuidar da minha saúde, né. Porque, graças a Deus, com 58 anos, fazendo faxina, subindo e descendo a escada, limpando o vidro, tirando... É, muita coisa, né, só quem trabalha com faxina que não entende. E você chega aos 58 anos sem um colesterol alto, sem uma diabetes, sem uma pressão alta, sem... Assim, com a tua saúde perfeita, olha, eu vou falar, ó, agradeça a Deus, porque é difícil, né, tá difícil. Tem muita gente aí que eu escuto, muitas pessoas até mais mal do que eu reclamando. Mas eu tenho esse privilégio de estar com a minha saúde tranquila, de boa, né, sem ter que ficar gastando um tempo com o médico, assim, emergência, né. Aí, por quê? Só da prevenção. E aí, enquanto eu tô hoje trabalhando aqui, eu vou botando em ordem com vocês, na conexão. Tô pedindo vocês pra deixar o seu like, deixar o seu comentário, se vocês também... Vocês cuidam da saúde de vocês, vocês se previnem, faz exames, todo ano, faz... Nós, mulheres, somos uma caixinha de surpresa, né. Corpo humano, no geral, né, tanto o homem quanto a mulher, mas o homem é mais relaxado, vamos falar a verdade. O homem é mais relaxado com a saúde, não se curta. O homem só quer saber de... Se o Zé tá funcionando. Isso é a realidade. Se o Zé do homem estiver funcionando, pra ele tá bom, não é verdade? Porque o homem parece que ele... Só a parte de baixo que funciona. Poucos usam as duas cabeças, pra pensar. Não que seja ruim, né. Mas... O corpo tem que tá em sintonia. Gente, essa pedra aqui é horrível de puxar, mas enfim. Né. Aí, se você não cuida do corpo, a mente também não vai tá legal. Não adianta você tentar funcionar uma coisa se você não preparou o seu corpo pra tá, ó... Joinha. E aí eu faço, gente. Eu faço esses exames todo ano, graças a Deus. Porque a gente tem o privilégio ainda de conseguir recurso no hospital público. Eu até tinha agendado, gente, pra pagar não, que tá sobrando pra pagar não. Mas eu acho que pra saúde a gente tem que, né, soltar um dinheirinho um pouquinho. Deixa de fazer uma coisinha ali, uma coisinha ali. Pra quem bebe, deixa de beber. Quem gosta de passear todo final de semana, deixa de passear um pouquinho. Paga o exame, gente. Faz o exame, tá? Eu tenho que fazer ainda dois, mas um já tá agendado, o outro ainda não. Mas assim eu vou indo. E o dia que a minha semana começar a ficar cheia de novo, eu já tô com a minha saúde resolvida. E aí depois é só vendo outras coisas. Pra voltar a malhar, gente. Eu tô, acho que um mês quase, sem fazer nada. Sem uma atividade física. Sinto falta. Entre um banheiro e o outro, a gente vem olhar o forno, né? Porque não é só limpar. Hoje a casa que eu tô, faço de tudo um pouco. Olha lá o forno funcionando já, ó. É isso. Enquanto ele vai funcionando aqui, eu vou limpando lá. Aí vai ficando tudo pronto ao mesmo tempo. Mas ainda temos uma sala imensa. Tira na cozinha, eu mostro pra vocês. Vamos aí. Temos essa sala pra organizar ainda. Tá em obra, gente. E aí tá em obra. O quarto está organizado. Porque isso aqui, essa baguncinha aqui, fica aqui mesmo. Né? E aí aqui, eu já vou fechar aqui. Aproveitar. Essa é a varandinha. Vou fechar aqui. Vou lá pelo outro lado. Oi. Aí puxa pra cá. Puxa pra cá. E vai virando. Vai virando. E vai virando. E vai virando. É... O bagulho é doido, gente. E aí temos isso aqui. Vamos jogar pra lá. Gente, sabe o que que eu aproveito isso aqui? Pra secar lençol. Porque aqui o espaço é pequeno. Vocês negam não, gente. É que eu tô segurando o celular. E trabalhando. Aí eu jogo o lençol aqui. E aproveito esse sol. Olha que lugar. Hoje eu tô aqui em Ipanema. Aproveitando o solzinho. Já vou botar roupa de cama aqui pra secar. O dia está lindo. Mas sabemos nós que... O final de semana vai ser com chuva. Ou seja... Né? Vamos fechar aqui. Eu vou organizar aqui. E vou vir pra cá. Gustavo é aqui assim. É aqui, gente. Que é o bailinho. Que por enquanto é da bebê e da babá. Né? E aí já tá organizado. Aqui não tem muito o que fazer. Ah, deixa eu mostrar como é que tá o quarto da neném. Tá em óbvia, gente. Deu umidade. Aí teve que desfazer essa parede toda aqui. Era toda rosa. É um papel de parede. Ao outro lado era rosa. Mas era tanto umidade. Que deu muito mofo. Aí teve que parar. E é isso. Né? Cada dia um pouquinho. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. E não vamos deixar a peteca cair. Hoje foi só mesmo pra esclarecer os exames. Talvez amanhã eu trabalho. Não sei. Vai depender. Vai depender. De papai do céu abriu uma porta de trabalho pra mim. Mas eu creio que o primeiro lugar é a vontade dele. Né? Não é minha. Eu sei que cada um de vocês que me assiste... Porque são mil e poucos seguidores. E tem o que? Atualmente eu sei que tem muita gente aí que achava outras coisas. Mas outras coisas eu não vou ver aqui. Aqui é... Às vezes é minha rotina de comida. Às vezes rotina de faxina. E assim vai indo, gente. Assim vai indo. Só tô atualizando vocês. Tô botando a minha saúde em dia. Então... Só vim esclarecer. Tá? Que eu ia gravar ontem pra vocês. Mas não deu. Porque é o hospital público. E eu falo pra vocês que eu tenho vergonha de ficar no meio do povo na rua gravando. E é isso, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe o dia, a tarde e a noite de vocês. Uma ótima semana. E... Fiquem com Deus, por isso que eu sei.